Bom dia, Tiago. Bom dia. Tu sabe andar de bibi? Quem deu esse bibi a tu? Tu lembra? Papai. Foi papai, não. Foi quem que deu esse bibi a tu? Não. Sério, agora tu... Foi não. Foi uma pessoa muito especial que tu gosta de ir pra casa dela. Quem é? Quem foi? Oi? Foi quem que deu esse bibi a tu? Tu não lembra não na tua festa? Oi? Foi não. Foi bis... Bida. Foi bisa, tu lembra? Aí tu aprendeu a andar nele já? Sim. Tu mostra, papai, que tu sabe andar? Pedalando direitinho. Pedala aí pra ver se tu é fera mesmo. Vai, depois vai pro terraço. Menino. Vai lá pro terraço, depois volta. Eita lá. Pedala agora. Sobe. Rapaz, o cara é fera mesmo, velho. Eita, ele deu a volta. Vai de novo pro terraço, velho. Oh! Que curva foi essa, meu irmão? Que volta, meu irmão. Vai de embora agora. De novo. Rapaz, ele é fera mesmo. Pedala. Ele é fera mesmo, né, bai? Vem cá agora, pra gente terminar. Para aqui. Vem cá, pra gente terminar o vídeo. E aí, tu é fera mesmo andando de bibi, é? Menino, tu fez uma volta ali, massa, não foi? Foi radical. Então dá um beijo. Dá tchau. Tchau. Diga, eu sou fera no bibi. Eu tô fera no bibi. Diga, eu sou fera no bibi. Sim. 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 Sim.